aqui sobre o São Paulo, sobre o Luan, trazendo agora então o debate, a conversa para o mercado da bola. O Rogério Ceni falou recentemente, depois do último jogo contra o Santos, a vitória 3-1, de que o Luan vive um impasse na sua renovação. E uma informação que o André Hernan, que eu também apurei, juntamente com o Thiago Braga, nosso produtor repórter, em relação ao futuro do Luan, o que a gente pode falar para o torcedor São Paulino, enfim, para quem acompanha o São Paulo e tem interesse na situação do Luan, o Luan tem contrato até dezembro desse ano, ou seja, a partir de julho, agosto, já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. As primeiras conversas não funcionaram, o São Paulo não teve um feedback positivo por parte do Luan em relação a essa renovação, porque o Luan, nesse momento, se vê como reserva, e enquanto for reserva ou jogar com menos regularidade, não se vê valorizado, ao ponto de pedir uma renovação, pedir um aumento, enfim, buscar melhorias no seu contrato. Essa tentativa de reunião mais próxima, de chegar a um acordo, só aconteceria por parte do Luan quando jogasse mais. Isso, por enquanto, não tem acontecido, sinceramente. E, na contramão da renovação com o São Paulo, há alguns interessados no futebol brasileiro, especialmente o Atlético Mineiro. Então, esse é o panorama atual em relação ao Luan. O Luan, a última conversa com o São Paulo, de forma informal, não foi para frente. Há um interesse o Atlético Mineiro. E, enquanto o Luan não renovar o contrato, é uma política do São Paulo, que o Júlio Casares diz abertamente que jogadores em fim de contrato são pouco aproveitados. É o caso, então, do Luan trazer essa novidade, trazer essa informação em relação ao Luan, volante do São Paulo.